E neste dia, hoje, a Tia Nilma está aqui na tribuna para simplesmente falar na voz do povo. Eu tenho ouvido durante esses dias, nobre vereador Bruno Lorenzucci, a população que ficou ilhada, que acabou de perder o resto daquilo que já tinha perdido, o FGTS que eles sacaram já ficou afogado novamente. E eu gostaria de estar com muito carinho pedindo a esta casa que a gente pudesse ficar um pouco em silêncio, porque, ultimamente, as pessoas têm reclamado que, muitas das vezes, elas não conseguem ouvir, porque, às vezes, é tão grande o momento aqui dentro de conversa que, lá fora, as pessoas não conseguem ouvir. Eu agradeço aos nobres vereadores a compreensão. E as pessoas têm me procurado e dizem assim, ô nobre vereador Reginaldo Almeida, que estão ligando para o 162, não conseguem fazer o seu registro, que a sua casa foi evadida pela água, que perderam o resto das coisas. E aí, nobre presidente, eu gostaria de que o Executivo disponibilizasse de um trabalho para a população ser atendida. Porque como é que as pessoas, Patrícia, ligam para lá? Eu, hoje, quando as pessoas me procuraram, já haviam me procurado, eu liguei dez vezes e não consegui. Aí você imagina quem trabalha, não tem tempo de fazer esse registro, como é que ele vai ficar fora e não ser contemplado, como da outra vez foi feita. Por isso, a comissão, nós fizemos uma comissão especial para estar apurando isso, dona Arlete. Porque como é que o pobre, ele é prejudicado, ele tem que ligar, ele tem que registrar e ele não consegue ser ouvido. Então, infelizmente, a população continua sendo prejudicada, sim. A população continua pagando o preço, sim. A população continua sendo desassistida, sim. E continua pagando o nosso salário, sim. Todos nós, vereadores, servidores públicos, recebemos porque a população, no geral, ela ajuda a pagar o nosso salário. E esta população grita e não é ouvida. E eu deixo aqui a minha indignação em nome dessas pessoas e faço um apelo às pessoas que são responsáveis pela ouvidoria, que realmente faça a ouvidoria funcionar. Faça a ouvidoria a valer, Marcelo, porque você é uma pessoa brilhante de coração, você é um irmão. Mas faça valer para a população, porque o bonito se vê é quando as pessoas são assistidas, é quando eles são ouvidos, é quando eles reclamam, e pelo menos com demora, mas seja ouvido e atendido. Eu adoro uma parte. Boa tarde para todos. A ouvidoria colocou um carro em frente à prefeitura. Será que é para mostrar que tem um carro? A senhora está dizendo aí que não estão sendo atendidas, porque eu entendi. Ela colocou um carro em frente à prefeitura para atender as pessoas que sofreram com alargamento. Será que é só para as pessoas verem aquele carro, não estão atendendo? Porque é uma vergonha, então, para nós. Porque tem ouvidoria dentro da prefeitura, e ela coloca um carro em frente à prefeitura para poder atender as pessoas e não atende. Então, isso aí é o fim. Obrigado, uma parte. Parabéns. Eu fico agradecida, nobre vereador. Aquele carro que está em frente à prefeitura, embora ele possa estar lá, a população não tem disponibilidade de deslocar até lá. E se ela não é atendida pelo meio de comunicação que oferece, infelizmente é lamentável. Mas eu deixo aqui, em nome da população, essa reivindicação de que faça valer essa ouvidoria para que a população possa registrar realmente, se isso realmente tem que ser registrado. Porque, no meu entender, a Defesa Civil sabe de cor e salteado todas as ruas que alagam. Isso, para mim, é para inglês ver, ter que ligar e registrar. Me desculpe do que eu estou falando. Todo mundo sabe as ruas que alagam. A Defesa Civil sabe. É só simplesmente informar. Então, que faça valer o papel da ouvidoria, o papel da Defesa Civil, o papel de todos aqueles que nos representam. Muito obrigada e uma boa tarde.